Música 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 A gente está ficando alto Música A jazda vai ser bem. Os vagunis de cada portão vai ser um pouco pouco de dança. A gente vai ser um. Por favor, segurar o palco. Vamos ver qual é a passagem. Mas, vamos ver com vocês, vamos ver. Vamos ver com os vagunis. Vamos ver com os vagunis. Não é muito difícil. Vamos ver com os vagunis. Vamos ver com a ilha doina. Onde está? Olha, o que é isso? Olha, vamos lá! Olha, dois-vos, o que é isso? Olha só! Lulga! Os homens que não abençam! O que é o abençá? journalá! Guadagra! O que é isso? O que é isso? Não está bem, não está. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.